A CIDADE NO BRASIL 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 O GOL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fox, nada surpreende mais que a sua versatilidade E pode ser a hora Tentar buscar o gol de empate Ô Caio, por que que tão errando tanto o passe? É dia de azar só? É, não, é dia ruim 40 minutos Recuperou a bola Martínez Temos 45 Temos 45 E mais os acréscimos que vão ser anunciados agora pela equipe de arbitragem Cruzamento feito Recuperou a bola Lançamento na esquerda Fim do primeiro tempo 1 a 0 E a bola tá em jogo neste segundo tempo Tentou dar uma pedalada Vai pra cima da marcação Vai prendendo bola Não consegue a jogada pra criar chance de gol Agora talvez O estádio avisou que tinha ladrão Martínez Passa perto do gol Perto da trave direita Bom o bote O combate Recuperou a bola Agora o posto mal feito Disparou lá pela esquerda Simples como sempre Eficiente Pro gol A bola Capara A bola A bola Lançamento na esquerda Som de 30 minutos Consistente no jogo, faz 2 a 0, abre uma vantagem importantíssima Sentiu o primeiro gol, depois do gol tomado, praticamente não passou do meio de campo 30 minutos, é aquela parte final do jogo Mas espera aí, agora acho que é hora de levantar, né? Quem estava sentado confortavelmente, agora é hora de levantar Saiu jogando lá pelo lado direito Precisa fazer um gol logo para ver se consegue dar uma pílula Pode até arriscar o chute Pro gol! E agora 3 a 0 aqui E pelo jeito, não é um empate Ele falou assim, ou eu empato ou tomo de 4? Eu acho que vai ser de 4 Foi bem de ladrão Tenta levar a bola Perdeu o lance Mais um minuto para o fim do jogo E o árbitro apita Fim de jogo Time bom faz gol Ah, o time outro não era bom Goleia E foi o time outro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma